Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Sobre este desce a benção do Senhor e a recompensa do Seu Deus e Salvador. É assim a geração do Senhor, é assim a geração dos que o procuram, e no Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Dizem-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Dizem-nos quem é este Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Senhor, o Senhor, o Onipotente, o Rei da Glória, o Senhor, o Deus do Universo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém, vinde todos, adoremos. Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Me amei. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que contém. Vinde todos, adoremos.